Música Olá meninas, sejam muito bem vindas ao meu canal Para o vídeo de hoje eu trago-vos algo diferente Como ultimamente eu tenho-vos trazido algo diferente todos os dias Ou todas as vezes que eu posto um vídeo sai algo diferente Desta vez eu decidi apostar em... Porque o meu Spring Lookbook foi um bocado um lookbook de primavera Mas com roupas ainda de inverno, outono Assim daquelas roupas que ainda são para alturas frias E como agora está uma altura em que o tempo parece que veio para ficar E com este calor agradável Eu decidi-vos mostrar um... Não é bem um lookbook e não é um roll Mas eu decidi-vos mostrar algumas roupas que tenho comprado para esta altura Decidi-vos mostrar o que trouxe Decidi-vos mostrar ou vou-vos mostrar o que tenho comprado Para esta altura do ano, primavera, mas para uma primavera quentinha Vou-vos mostrar alguns looks com a roupa que tenho comprado Aproveitar dois em um E mostrar looks e a roupa que tenho comprado Roll e lookbook Tudo junto Espero que gostem desta ideia Um beijinho grande Subscrevam o canal, deixem muitos gostos aí em baixo E eu volto a ver no próximo vídeo Um beijinho grande e até já Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho